A gente derrubo pra dar certo Fica comigo Com você, meu pé, meu amor, eu tô no pico Fica comigo Vê a minha praia e a gente voar Fica comigo Vem que eu desculpe, vai te adorar Eu te preciso, de recalzadinho, quando vivo legal O erro é você, é tão sensual Vira a minha praia e ovo, vivo legal O erro é você, é tão sensual Vem que eu desculpe, vai te adorar 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 Amor, 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 amor. 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 Amém. Amém. Amém.